O acidente em cruzamento no setor Fim Social em Goiânia termina com a morte de uma ciclista. A vítima foi atingida por um caminhão. O acidente aconteceu por volta das duas horas da tarde desta sexta-feira, aqui na rua VF82A, no setor Fim Social em Goiânia. De acordo com informações de testemunhas que não quiseram gravar entrevista, Nayara descia aqui a rua VF82A de bicicleta, quando teria feito a conversão à esquerda. O motorista do caminhão subia à rua e teria feito a conversão no mesmo sentido. Foi bem ali que ele colidiu com a bicicleta em que estava a jovem. Nayara Lídia Pereira Rosa morreu na hora. O motorista do caminhão permaneceu no local. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Esse morador conta que os cruzamentos das vias aqui do setor são perigosos. Ele é muito perigoso. Inclusive, você pode ver que o pare está apagado. Os caminhões viram aqui em alta velocidade. Ninguém respeita o pare. Eu, mas minha esposa, já sofri um acidente ali naquele cruzamento ali. Porque mesmo tendo o pare, eles não param para ninguém.